Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez galera, estou aqui na chácara, vou mostrar para você galera, mudei os porcos aqui do porciclo, vou mostrar como é tal o desenvolvimento deles, beleza? Pois é galera, foi chegando aí no vídeo, gosto do conteúdo da roça, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, deixando seus comentários e vamos lá galera! Então pessoal, hoje tirei os 3 porcos que eu tenho aqui dessa porciclo aqui, estava cavando muito o buraco que eles fizeram aqui, eu tinha tapado, mas não tem jeito não, mano que ele fura uma vez, ele fura 10 no concreto. E aqui a porciclo está precisando de uma reforma, eu reformei as outras duas dali galera, dei uma ajeitada para me estar reformando essa, vou dar uma passada de gordo de cimento novamente ali também, para logo logo nós estarmos comprando outras. Essa corrente aqui ó, que está aqui também, vou estar tirando para botar na outra, botar na outra porcica ali, essa corrente aí pessoal, serve para os animais de estressar né pessoal? Então aqui ó, dei uma reformadinha aqui, ó, pega aqui um buraco, pega os coxos também, também desse daqui, é outro cinto de outra no limpo que nós temos, e eu reformei essa também galera ó, galera aqui é um sorado para eles beber, soro agora que nós temos bastante soro galera, estão fazendo queijo aí agora graças a Deus, com nenhum vídeo aí anterior, por exemplo, nós fazendo, nós fazendo os queijos né, fazendo aí o soro, então agora está sobrando bastante soro galera, né, então está aí ó, o tambor tem um bocado, e aqui pessoal, está o desenvolvimento dos porcos, tá vendo? Só estou com esses três, esses três que eu não falei para você, foi um lucro que eu tive aí, de seis meses, criando pouco aí pessoal, com dez, ficou esses três aqui com um lucro, ficou apenas setenta e cinco reais para me cobrir, porém já comeram alguma erração galera, né, isso daqui eu acho que está beirando cinquenta quilos, cinquenta para frente, aquele ali deve estar com uns trinta, e aquele lá ficou comendo e desenvolveu, pessoal, está pequeno, tá vendo? Esse aqui está passando cinquenta quilos já, aí logo nós vamos estar tirando também, já tem um pouco de ferência que a gente está comendo, já beberam o soro, e agora estão aqui, despozindo a porcica, pessoal, o outro porco que eu botei aqui, eles quebrou todas essas latas aqui, ó, está vendo? Estou quebrado o que eu fiz agora, eu amarrei uns arames, está vendo? Para quando eles terminam forçando, elas não terminam quebrando, né? Então deixa aí, mas tem duas porcicas ainda desocupadas, essa está pronta, não tem algum problema nessa forma, tem bastante cheiro, né, com isso mesmo, pessoal, não estou tentando misturado, não, pessoal, que eles vão ficar só derrubando, derramando, Eu estou comendo aqui para comer cedo, tá vendo? A soja, eu tirei, galera, estava dando bastante soja para eles também, tirei, eu só quero nem suco, galera, essa está pronta, mas está um gosto, tá vendo? Eu vou pegar aqui para montar, eu dei que ele está passando cinquenta quilos já, pessoal, Esse aqui eu acho que é patente, tem um pouquinho, tem um pouquinho, então, os poucos tem aqui, esse outro eu posso ir, está só, eu vou ficar mais três poucos também, mas não vou comprar agora, pessoal, está tirando mais um, Quando eu tirei essa daqui, pessoal, quando eu tirei esse daqui, aí quando for, aí eu compro mais algum, tem quatro, cinco, no final de ano também, Nós sempre faz aquele belo churrasco, galera, tá vendo? Mas está aí, está bonito isso aqui, olha, esse aqui, pessoal, isso não cresceu não, isso está em acanhado, eu nunca vi desse jeito não, né? Mas agora a comida é sobrando, vocês sabem que eu gosto de tratar dos animais, comida sobrando, não desenvolve, não tem que dizer que essa daqui é irmão desses daqui não, Mas faz falta aí, né? Geralmente tem uns que crescem, outros não crescem e por aí vai, não vai descobrindo o prejuízo do outro, né? Já está aí, ó, água ali, à vontade, soro e querem, né? Então aqui eles estão na fartura, beleza, galera? Mas aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal, no vídeo só para mostrar para vocês, o clima hoje maisceu chovendo, Vou mostrar para vocês que está chovendo também, temos uma foto aqui, uma chacana ainda cá, Olha a beleza Tirar a cana assim, nós pegamos os três É, hoje maisceu chovendo aqui na chacra, graças a Deus choveu uma boa parte da noite, né? Minha invernada boa E entrou no dia, galera, vem aqui, comecei até invernada novinha aqui no caminho, né? Então está uma riqueza, ó, o cacinho aqui, só quero rascar o rapazinho, né? Olha, o cacinho não, só morda, se não que ele bota o cacinho, vai, galera Então, mas se hoje aqui o dia foi de jeito, ó, está querendo nubrar ainda, querendo chover, Estou aqui na poça que Deus, está tirando até um capinho ali para o gado, Olha como é que está a chacra aqui, sei com essa água daqui, pessoal, de baixo, Porém, na casa ainda está escorrendo ainda, galera, E aqui o capinho está desse jeito aqui, ó, uma lindeza, está vendo? O capinho azul, pessoal, cortei aqui e servia, mas aqui tudo no esterco do... No esterco dos porcos, galera, ele está crescendo com palizada, está vendo? Uma lindeza aqui, ó, só no esterco dos porcos, galera Ali ela não está meio... não está tão crescido, ela não está tirando, tem muito mato também, pessoal, Mas aquele fechou, ó, mato aqui, ele matou o mato todo, hein? Olha como está saindo bonito E mais uma enxuvada dessa, pessoal, o capinho sai que é uma beleza, né? Do jeito que está adubado, então está uma riqueza, beleza, galera? Então é isso aí, vou final, ó, as vaneiras estão aqui também As vaneiras estão bonitas, tá, né? E por aqui vai, pessoal, tem muitas corrais na xácara Para nós estarmos mostrando nos próximos vídeos aí também Vocês nunca vi, não sei se estão chegando nesse vídeo aí por acaso De cara de paraquedas, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal Aqui nós criamos porco, já criamos veia, bode, preado, mato Hoje nós estamos criando mais não, pessoal Fizemos esse projeto aí do muro Projeto essas porcicas aqui, ó Aqui vem bastante porco aqui já Casa, plantação, tudo o que você imaginar Gado, vaca leiteira, nós estamos tendo leiteira de uma vaca boa Vaca leiteira e muito mais Plantação com força, construção de casa de cocheira e gado Poço artesiano Casa, churrasqueira Fogalenha Tudo o que você imaginar, galera Nós temos aqui no vídeo na xácara, né? Se você quer começar a iniciar aí um projeto Então vai no canal que vocês vão aprender muitas coisas Aqui com a gente, beleza? Pois é, quem gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha Se inscrever no canal, deixar seus comentários aí, galera Até o próximo micrônomo Tchau 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 Tchau